Senhoras e senhores, estamos de volta com vídeo Natalino tan tan tan, tan tan, tan 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 essa daqui é a Nilce, animadora natalina esse aqui é o leão que não lavou o rosto hoje e está com o rosto sujo espera ai temos mais um texto que o João escreveu tá eu não me responsabilizo, vou ler em voz alta Ho Ho Ho! Papa Noel não existe me mentira se você for criança acreditar em papa noel existe no seu coração mas esse é o vai que coloca presente dimas na cama oder não deixe pra lá Talvez a gente levou uma bronca de uma mãe, amiga nossa, que falou que vocês estragaram tudo. É com essa mensagem inicial que chegamos com a magia do Natal em diversos lares brasileiros. É importante não mentir para o público. O João tá cheio da liberdade com a nossa audiência aqui. Tá falando o que quer. A gente vai fazer um react de Natal e o tema é simplesmente Natal mesmo. A gente vai ter coisa pra rir, vai ter coisa pra chorar, pra refletir. E Deus disse, haja luz. Ah, é uma árvore de Natal isso. Nossa, é bem feita, é bonita. Não, eu por um segundo achei que fosse fogo de artifício. Caramba, que fogo de artifício elaborado, hein. Nossa, mas essa árvore aí deve ter dado trabalho. A quantidade de acidente que deve ter nessa rua. Todo mundo para pra ver a árvore. Não, na hora que você começa a ver isso assim, você trava o que você estiver fazendo no carro. Leon, a gente tem um monte de árvore no nosso quintal e você gosta de LEDs. Você podia pensar em fazer alguma coisa assim. O problema do nosso quintal ninguém vai ver, Deus. A gente filma, põe na internet. Toda a intenção disso daqui é causar acidente de trânsito, Deus. É. O Canadá é assim mesmo? Vou responder pro João. Nunca vi, hein. Canadian. Pior que é a linha de trem que passa aqui, ó. É a daqui, cara. É a que passa aqui perto, não é? Se foi, nunca vimos. Temos que ver. A gente ouviu. Ah não, agora eu tenho que ficar lá esperando ver se passa um trem desse. Um trem, literalmente. O Canadá é assim mesmo, parte 2. Parte 2. Ah, o pessoal joga... Eu já ouvi falar que é. Isso daí eu sei o que que é. O pessoal joga bichinho de pelúcia no gelo, eles recolhem pra dar pra criança pobre. Pra doação. Isso é muito Canadá. Mas você pode jogar também na cabeça das pessoas que estão debaixo. Não deixa de ser uma coisa divertida. Ah não, elas vão pegar e jogar pra frente, é. Mas não deixa de ser divertido se arrumar um ursinho na cabeça dos outros, né? Não, é. Você viu a violência que aquele cara usou? Ele pega aqui... Você joga na cabeça de alguém debaixo, bate na nuca, aí o cara que vai tomar a ursada na cabeça, ele é Canadense, ele nunca vai pensar nada mal de você. Ele... Ah, que pena. É alguém que não teve força pra jogar no gelo. Deixa eu fazer isso e contribuir também. Awww. O cara criou uma banana. Alegria dele, gente. A infância é tão linda, né? Depois vira adolescente e quer celular. Tem que educar a criança assim, tá? Você coloca a expectativa lá embaixo e ele nunca vai te pedir nada. O dia que você der uma jujuba pra ele, ele vai chorar e vai te considerar o cara mais legal do mundo. Árvore de Natal Gamer. Não entendi. Ah, portal! Sensacional! Fazer três segundos pra você pegar. Não, foi muito bom, muito bom. É porque eu li também, tá aqui escrito. Mas tem um problema. Tá exatamente atrás da porta. E a porta abre pra dentro. Não foi muito esperto isso. Adorei. Vai ficar preso lá até dia 3 de janeiro quando for desmontar a árvore. É em 6 de janeiro que a gente desmonta. O alface de Natal. Essa é boa. Boa, boa. Não, pera. Será que nasceu assim ou ele teve que podar? Ah, não. Isso é podado. Origami, não. Como é que é aquele negócio japonês? É origami, não. É bonsai. Bonsai. Já ia falar tofu. É bonsai, sabe bonsai? Sabe aquelas arvorezinhas que você tem cortando aí? Tofu. É, exatamente. Aí é uma árvore pequenininha tofu. É, tofuzinha. Você chama do que você quiser. Árvore de Natal que eu não chegaria perto. É, eu também não. Pra mim ali é uma cilada. Olha isso. Que? Se bem que pode ser o quintal da nossa casa. Tranquilamente. Pior que é. O cachorro que queria ser uma hiena. Aqueles bichos mal do Rei Leão. É, do Rei Leão. O do Papai Noel é rena, João. É por isso que ele não gosta do Natal. Ele confunde as duas coisas. Por que que o Papai Noel do Polo Norte tem um trenão movido por um animal da savana africana? João. Eu também quero ajudar. É o cachorrinho. O cachorrinho quer ajudar. Ele tá colocando as bolinhas na árvore, Nilce. Ele tá equilibrando as bolinhas, Nilce. Ali é o cachorrinho, Nilce. O cachorrinho da árvore. Mas ele não tá ajudando não. Ele tá meio que atrapalhando. Não, ele tá ajudando do jeito dele. É igual quando a professora fala, escreva com suas palavras. É basicamente isso que você tá fazendo, né? Olha! Ajudou a colocar o pisca-pisca. Que coisa linda! Ele vai colocar a estrela. Ele vai colocar a estrela. Ah, não. Aí eu vi vantagem. É o border collie, não é? É. O bicho é esperto. Minha família tem uma tradição de mais de 30 anos de mascarar presente de Natal. Essa levou mais de 80 horas para construir. Qual será o presente? A bicicleta? Ó, Nilce. Pode ser. Não é? Pode ser. Um videogame. Aquela parte ali, a bicicleta. É, tem um treco desse mesmo. Você abre aqui no meio e tem um pingente, né? Opa! O resto é tudo papelão. 20 anos depois os presentes são parecidos. Ó, presente de Natal com 20 anos de diferença. É a mesma coisa. E deixa eu falar, eu tinha exatamente esse daqui e eu tenho exatamente esse daqui também. Você teve qual o primeiro? Eu tive o Game Boy Color com o Pokémon Yellow. Só que o meu Game Boy Color era azul. Ficou até emocionado, bebê. Não. Também. Uma foto para voltar no tempo. Ahhhh. Playstation. Eu lembro quando meu pai me deu Playstation de aniversário. Teve uma crise muito grande no Brasil na segunda metade da década de 90. Eu não estava com expectativa de ganhar nada. Absolutamente nada. Aí entra meu pai com Playstation. Ele ainda comprou a versão que veio com dois controles analógicos e me deu tipo assim uns quatro jogos com ele. Tudo bem que na época o jogo era tudo pirata, que não existia jogo original no Brasil. Aquele ano eu não esperava ganhar absolutamente nada. Ok, vamos voltar um pouco mais. Atari. Nossa. Esse eu não vivi não, tá? Não, essas duas meninas aí já são bisavós. Já são bisavós. A emoção das meninas. Game Atari! Vamos voltar um pouco mais. Isso daí eu acho que eles receberam cartas... Correspondências da família. É, correspondências da família. Tem um evento muito interessante na primeira guerra, se eu não me engano, que foi entre o exército inglês e o alemão. Que eles deram tipo uma pausa na guerra pra celebrar Natal. Porque de um lado os caras começaram a cantar música de Natal, os outros começaram a cantar do outro lado. Aí eles meio que pararam de brigar. É um espírito natalino. É uma parada dessa, sim. Mas... Não, agora vai fazer cavernas, pelo amor de Deus. Não, de onde que é isso? É, não tinha, tá vendo que é vela? Não, isso daqui é muito velho. Velhaço. É. Quando inventaram fotografia, provavelmente. Era que naquela época que pra você poder tirar uma foto, você tinha que parar na frente da câmera e ficar imóvel por muito tempo. Olhe de novo. Olhe o quê? A filha voltou pro Natal. É o melhor presente que ela poderia ter recebido. Ai, ela não sabe que a filha tá atrás. Ela veio do exército. Não, ela é um espelho. É um espelho. A mulher vai ter um treco do coração. Ela vai olhar pro espelho. Ela não viu ainda. Muito bom. Vou chorar. Que bonitinho. Que bonitinho. Que triste, né? As pessoas estarem em guerra. Meme Natalino com Baby Oda. Porque sim. Daqui a pouco a gente vai ver o novo Star Wars. Por que que não tem o Baby Oda no novo Star Wars? É só na série de televisão. É muito fofo o Baby Oda, né? Uma paixão. Eu com 6 anos de idade, esperando pelos meus pais deixarem eu abrir os presentes de Natal na manhã de Natal. Sabe o que acontece isso nos Estados Unidos, né? O presente é só na manhã do dia seguinte. Sim, do dia 25. O brasileiro não sabe como é que é sortudo de poder esperar meia-noite e poder abrir as coisas. Na minha família a gente nem esperava até meia-noite. Ah, na minha também não. Tinha tanta criança que eles não aguentavam segurar as crianças. Era 11 da noite e tava abrindo presente. Não, meu pai comprava e já entregava pra gente. Ele esperava até o Natal, não. A gente já começava a brincar com os presentes de Natal do dia 20, tipo... Você tinha os melhores pais. Roupas de Natal ou figurino de Star Trek? Gente! Muito bom, cara! A tiazinha. Só que tá do lado errado, né? Não, Star Trek. Ela só colocou do lado errado. Ela pode fazer parte da equipe sensacional. Muito bom, cara! Eu não tô chorando. Você que tá. Ah, na uma dessas. Não, 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 não. Agora eu vou chorar. Eu não podia ter lido o título. Eu não podia ter lido o título. O pai recebeu os papéis de adoção do filho que ele cria desde os três como presente de Natal. Oh, não! Oh, não! Você que tá chorando. Eu não tô chorando. Você que tá chorando. Eu não tô chorando. Oh, que bonitinho! Ele deu os papéis de adoção de presente pro pai que criou ele. Ah, que bonito o amor e família. Não é mesmo? Eu não tô chorando. Você que tá chorando. 100% vocês dois. Quero encenação pra encerrar o vídeo. Ah, lá vem. Olha, eu sou o seu presente e o meu futuro. Esse povo idealiza demais a gente. Esse povo age que relacionamento e assiste os adolescentes. Meu bem, eu sou o seu presente. Sério? Eu queria... Eu queria um carro. Então é isso, galera. Esse foi pra vocês o react de Natal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal. E deixe aí o seu joinha. Tem dois vídeos aqui na tela pra você escolher o próximo pra você assistir. Hoje, e ro 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 ro. Feliz Natal pra todo mundo. Row. Row ro 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 Você não vai desligar. Vai deixar gravando. Eu tenho aqui ele. Eu tenho aqui que me видео eu não colhi para você vai. Eu tenho que rimar. Continuarei cantando. Lá lá lá. Lá 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 lá. Eu sou muito boa de rima. É Natal. É Natal. E isso aqui, aqui termina. Tchau.